Governo Lula inclui super salários na PEC do corte de gasto. Entenda por que isso não é uma boa notícia, porque na realidade é uma farsa o texto que está sendo colocado na emenda constitucional enviada pelo governo federal. Primeiro, porque exclui militares e a gente sabe que há na elite dos militares pessoas que recebem sim super salários e super aposentadorias. Mas para além disso, um ponto mais importante é que a emenda constitucional no final das contas não limita super salários, ela remete à lei complementar. E o que significa remeter à lei complementar e por que isso não significa absolutamente nada? E mais do que isso, eu terminei de ler, quem me acompanha aí no Instagram sabe, o livro País dos Privilégios do Bruno Caraza, que é um livro maravilhoso que eu super recomendo para vocês. Aliás, o MBL está lançando, por falar em livro, agora o Clube do Livro. Se você quiser ser um dos fundadores da editora da Valete, em que a gente vai lançar vários livros para você ler, para você entender melhor o Brasil, entender melhor de história, filosofia, política, economia. Entre aí para o Clube do Livro, inclusive eu vou ser uma das pessoas a contribuir com comentários, com prefácios, com pós-fácios em relação ao Clube do Livro. Estamos preparando também participações polêmicas, nacionais e internacionais. Então, para você que quiser participar. Mas enfim, voltando ao livro do Bruno Caraza, vou colocar aqui para vocês alguns trechos do livro, assim, trechos que eu selecionei, assim, fiz uma curadoria, né, do quais os pedaços que deixaria o meu público mais indignado, porque eu sei que eu falo muito dessa pauta, que sou muito repetitivo, que sou muito chato. Então eu vou pegar assim, como se eu fosse o Itachi da vida de vocês. Eu estou aqui para despertar o seu ódio, porque você ainda está muito fraco, está ali faltando ódio. Vamos fazer tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Primeiro, começando pela proposta do Lula, né? O que é a emenda constitucional, né, que agora estão dizendo aí que inclui super salários? E de repente o Guilherme Boulos do PSOL começou a falar em super salários, lembrando que na legislatura passada, eu que coletei assinaturas para a emenda antiprivilégios, até o PT assinou e o PSOL não assinou. Nenhum deputado do PSOL assinou e agora o Boulos está fingindo que é a principal pauta da vida dele, principal pauta do mandato dele, quando eles nunca, nunca disseram um A sobre Ministério Público, sobre o Judiciário, que são os maiores beneficiários de super salários. E agora vão querer dizer que o Lula vai emplacar uma vitória histórica aí contra os super salários. Mas basicamente, o que a emenda que o Lula está propondo apresenta é o seguinte, tudo que tiver em lei complementar não se aplica o teto remuneratório, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, lei complementar é uma lei que tem um quórum específico para ser aprovado, a maioria absoluta, que é de 50% mais 1 do parlamento, 257 votos. Pois muito bem, eu vou ler aqui para vocês quais são as exceções ao teto remuneratório de lei complementar sobre esse assunto que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Benefícios de aposentadoria, ainda que vinculada a plano previdenciário extinto, ou seja, por exemplo, aposentadoria parlamentar, que a gente conseguiu acabar aqui na reforma da Previdência, mesmo que eu já tiver acabado com esse benefício, se o sujeito receber esse benefício, esse benefício ultrapassar o teto remuneratório, ele vai poder continuar recebendo porque está excetuado por lei. Beneficiários por pensão instituída por qualquer dos agentes que tratam os incisos tal e tal, a gente está falando basicamente membros de poder, militares, blá, 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 pensionistas. Quais são as exceções da lei complementar que foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, que prevê que não se aplica o abate-teto? O abate-teto é o seguinte, você recebe 44 mil reais, você é um servidor público e recebe 44 mil reais. Aí vem alguma verba extra e ultrapassa esse limite. O que deve ser feito segundo a nossa Constituição? Você simplesmente não recebe esse dinheiro. Esse dinheiro fica nos cofres públicos, aplica-se o chamado abate-teto. Pois muito bem. Olha só o número de exceções para o abate-teto que a lei complementar, que constitucionalmente agora o Lula vai fazer a remissão a essa lei complementar, olha só as exceções que a lei complementar está prevendo. Auxílio alimentação já não vai entrar no teto. Ressarcimento de mensalidade de plano de saúde não entra no teto. Adicional de férias também não vai entrar no teto. Durante atividade limitado a 30 dias por exercício, em virtude de impossibilidade de gozo tempestivo por necessidade do serviço, blá, 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 também não. Demissão, exoneração, passagem para inatividade ou falecimento, você recebe alguma verba indenizatória por causa disso, não se aplica a teto. Pagamento decorrente de licença-prêmio, também não vai se aplicar a teto. Décimo terceiro salário, não se aplica a teto. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, não aplica a teto. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Quem é que recebe? Qual é o trabalhador de atividade insalubre ou perigosa que chega no teto constitucional? Qual é o cara que trabalha numa caldeira, no serviço público, que recebe 44 mil reais por mês? Mas vamos lá. Auxílio creche relativo a filho dependente até 5 anos, auxílio indenização de transporte, indenização decorrente de uso de veículo próprio em serviço, ou seja, você tem um carro, você é o servidor público, aí você usa o seu carro no serviço público, não vai entrar, você vai ser indenizado pelo uso desse carro e não vai entrar no teto. Auxílio moradia, diária indenização devida em virtude do afastamento do local de trabalho, ajuda de custo para mudança e transporte, que é a famosa ajuda de custo que tem para parlamentares, abono decorrente pela opção de permanência no serviço após aquisição de direito de passagem à atividade, contribuição paga pela pessoa jurídica em relação ao programa de previdência complementar, indenização para viabilizar o exercício do mandato eletivo, pronto. Tirou o deputado e tirou o senador, tirou o deputado estadual, tirou todos os políticos do teto. Porque qualquer indenização de despesa relativa à viabilidade do exercício do mandato está fora. Então eu posso alegar que qualquer coisa é para viabilizar o exercício do meu mandato. Hoje, por exemplo, eu posso pegar o cartão da cota parlamentar que está aqui no meu bolso e comer o malagosta ali na esquina com o seu dinheiro. Eu vou falar que isso hoje, segundo o regimento interno da casa, é necessário para viabilizar o exercício do meu mandato parlamentar. Sem isso, eu não consigo te representar. Hoje eu posso pegar meu cartão da cota parlamentar e alugar uma BMW com o seu dinheiro. Tem deputado que faz isso, tá? Vai lá no portal da transparência e vocês vão achar. Eu não uso... Quando eu falo de deputado, e geralmente quando eu falo de juiz e promotor também, mas especialmente quando eu falo de deputado, os exemplos que eu cito não são meramente ilustrativos, tá? Eles de fato existem. Sem eu alugar uma BMW com o seu dinheiro, eu não posso te representar. Tudo entra aqui. Tudo. Ah, uma coisa é eu pensar, puta, passagem aérea toda semana eu tenho que estar no meu estado porque eu preciso fiscalizar, hospital, escola, papai, beleza. E voltar para Brasília para fazer a legislação e fiscalização do governo federal. Agora, tudo, tudo, aí é a sacanagem. E aí vocês sabem, vocês que me acompanham sabem que eu tenho moral para falar, mas é sempre bom eu repetir porque sempre tem algum desavisado falando É, porque você fala do funcionário público federal, do juiz, do promotor, não fala do deputado. Eu falo, primeiro que tu é deputado, eu já sou, eu dou o exemplo. Não uso nada disso que eu estou falando para vocês e vocês sabem disso. E além do mais ainda, abrir mão do meu aumento de salário, assim, somando, já dá mais de 400 mil reais de doação de salário que eu fiz e que vocês sabem disso e que está documentado. Eu quero ver um juiz que vai lá e fala a mesma coisa, que abriu mão de aumento de salário. Isso que o meu está dentro do teto ainda, hein? Encontra um promotor que tenha aberto mão acima. Eu não estou nem falando do aumento de salário, eu estou falando de recebimentos acima do teto que o sujeito tem aberto mão. Eu não conheço nenhum, nenhum. Por isso que essa PEC do governo é uma farsa. Por quê? Porque tem tanta exceção que, assim, é basicamente você dizer não tem teto, tá, rapaziada? Entra qualquer coisa aí, tudo, tudo, e está tudo certo. Agora, nós vamos entrar na fase ódio. O senhor Itachi Kataguiri começa aqui com vocês. Isso são trechos que eu tirei do livro do Bruno Caraza, que eu citei no início do vídeo, tá? O então presidente do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, o desembargador José Naline, leu uma pergunta enviada por um telespectador, ele estava numa transmissão, que gostaria de saber a opinião do magistrado sobre auxílio-moradia de R$4.300. Olha o que ele diz. Esse auxílio-moradia, na verdade, ele disfarça um aumento de subsídio. Putz, já está errado aí. O cara já está admitindo que o auxílio é aumento de salário disfarçado. Aparentemente, o juiz brasileiro ganha bem, mas ele tem 27% de desconto no imposto de renda, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem que comprar terno, não dá pra ir toda hora pra Miami comprar terno, isso é a palavra do desembargador, tá? Não dá pra ir toda hora pra Miami comprar terno. Porra, gente, é sacanagem, né? Vocês querem que o juiz vá toda semana pra Miami comprar terno, o dólar está ainda mais agora, né? Na época que o Naline falou isso aqui, o dólar estava a 3, ainda está a 6 agora. Porque cada dia da semana, ele tem que usar um terno diferente. Cada dia da semana, ele tem que usar um terno diferente. Porra, meu! Uma camisa razoável, um sapato decente, ele tem que ter um carro. Espera-se que a justiça, que personifica uma expressão de soberania, esteja apresentável. Ou seja, imagina, você é um advogado, você chega, vê o juiz usando o mesmo terno pelo segundo dia consecutivo. Você vai ficar indignado, né? Você vai falar, porra, a soberania da justiça não está funcionando mesmo, né? Sacanagem. Realmente, você vai ficar muito indignado. Vamos lá. E há muito tempo, não há reajuste do subsídio. Então, o auxílio-moradia foi um disfarce para aumentar um pouquinho. E até para fazer com que o juiz fique um pouco mais animado. Não tenha tanta depressão, tanta síndrome do pânico, tanto AVC. Gente, veja só o que o desembargador diz. Que o juiz, ele tem um acidente vascular cerebral. Se ele não receber um auxílio-moradia de 4.300 reais. Quantos AVC você já teve por não ter um auxílio-moradia de 4.300 reais? Você que me assiste aí, mano. Nós estamos com uma pandemia, né, mano? Não, acabou. Todo brasileiro morreu. Está todo mundo nesse exato momento tendo convulsões. Então, a população precisa entender isso. No momento que eles perceberem o que o juiz trabalha, eles verão que não é uma remuneração de juiz que vai fazer falta. Se a justiça funcionar, vale pagar bem o juiz. Primeiro que eu já acho que pagar bem, né, já está muito bem pago. Não precisaria de mais nada. Mas ainda nem a premissa de se a justiça funcionar, a gente pode contar porque a nossa justiça não funciona. É lenta e, muitas vezes, com sentenças, assim, tristes de se ver. Em 2023, agora diz o Bruno Carazzo, autor do livro, o rendimento médio líquido dos 11 ministros do Supremo foi 31 mil reais por mês, levando em conta o vencimento básico, né, que é de 39 mil reais. Depois foi reajustado para 41 mil reais, gratificação natalina, adicional de férias, bem como os descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda. Ao longo de 2023, pelo menos 1.002 magistrados, na ativa ou aposentados, receberam um valor líquido, já descontado imposto de renda, sem previdência social, limpo, limpo, de mais de um milhão no ano. Isso significa que sua renda mensal, livre de qualquer abatimento, foi de mais de 83 mil reais por mês. 83 mil, limpo, do seu dinheiro, tá, do trouxa que paga a conta. Vejamos o caso de uma lei matugrossense de 1985, que estabeleceu que os magistrados, ao se aposentar, teriam todas as vantagens da ativa incorporadas aos seus proventos, assim como todos os benefícios posteriores concedidos ao juiz em atividade. Então, aposentou, né, ah, vamos supor que você era responsável pela sua vara e responsável pela vara do coleguinha também. Ficou meio esquisito isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, você era responsável pela sua vara e por uma vara do coleguinha, porque não fizeram concurso, você teve que ocupar a vara do coleguinha. Aí você recebe lá um terço a mais de salário. Você continuava recebendo isso depois de aposentado, por acúmulo de função, mas você não tá mais na função se tá aposentado. Continua recebendo. Isso foi instituído em 1985, só foi passado em 2021. Você acha que tá ruim? Ah, no Paraíba ficou melhor. Em 1980, a Assembleia Legislativa determinou que as viúvas dos desembargadores, assim como dos governadores e dos deputados estaduais, receberiam, além da pensão, um complemento equivalente a metade do subsídio do desembargador da ativa. A viúva recebe pensão mais 50% do salário do cara. Se a gente for pegar o valor de hoje, 20 mil reais, né? Pensão mais 20 mil reais. Quatro anos depois, o legislador foi ainda mais generoso, estendendo o pagamento extra de 50% também para as esposas dos juízes e seus dependentes. Ou seja, você ganhava metade de um salário de um desembargador só porque você é esposa de um desembargador. É um salário esposa. É literalmente isso. Você tá viva e o... É óbvio que ela tá viva, né? Mas o desembargador tá vivo também. Tá todo mundo vivo. E você tá recebendo o erro de 50%. Ou seja, pra não deixar companheiras e descendentes de políticos magistrados desamparados, a lei garantiu a eles uma pensão equivalente a 150% dos seus rendimentos da ativa, tudo bancado pelo pagador de impostos paraibano. A generosidade nas pensões da Paraíba perdurou até o final de 2021. Só pra fechar esse vídeo, que já tá ficando muito longo, eu vou ler aqui agora Ministério Público. Eu não posso fechar só falando do Judiciário, da classe política, sem falar também do Ministério Público. Olha só. Durante uma discussão na Câmara de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, esse caso ficou famoso por uma expressão só. Mas quando você vê a conversa inteira, ela ainda é melhor. Você deve se lembrar da expressão. Eu falei bastante disso na época. Vamos lá. 12 de agosto de 2019, né? Tava lá em discussão o orçamento, né? Do Ministério Público. Pediu a palavra o procurador Leonardo dos Santos. Eu sou perdulário porque pago 4.500 reais de condomínio e IPTU por mês. De condomínio e IPTU, tá? Ele não falou do aluguel. Porque eu, ao longo da carreira, eu quis ter mais condição. Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu não tenho origem humilde. Eu não estou acostumado com tanta limitação. Coitado. O cara nasceu rico. Ele é obrigado a diminuir o padrão de vida dele só porque ele é do Ministério Público? Porra, gente. Falta de consideração nossa, né? Eu quero saber se nós, ano que vem, vamos continuar nessa situação. Ou se nós vamos ficar nesse miserê aí, ainda sob ameaça de não termos aumento. Promotor? Quem é que vai querer ser promotor? Nós não vamos ter aumento mais porque o Estado vai dizer que nós não vamos ter aumento. Quem vai querer ser promotor? Pra que concurso? Não vai ser necessário concurso nenhum. Eu, sinceramente, o senhor me desculpe o desabafo. Mas, olha, eu já estou fazendo a minha parte. Eu estou deixando de gastar 20 mil reais de cartão de crédito. Estou passando a gastar 8 mil reais pra poder viver com os meus 24 mil. Sacrifício pessoal dele. Deixar de gastar 20 mil reais por mês com cartão de crédito pra gastar 8 só. Ó, razoável, né? Vamos lá. Apesar da condenação pública e dos dissabores de ter de se defender de um processo disciplinar aberto contra seu comportamento, os temores do procurador não se materializaram. Isso já são as palavras do Bruno Carazza. De acordo com os dados do Portal de Transparência do Ministério Público Mineiro, desde a fatídica reunião sobre a proposta orçamentária do órgão em agosto de 2019 até dezembro de 2024, seus sentimentos nunca chegaram perto do tão temido miserê de 24 mil reais. Nesse período, a remuneração média do revoltado membro da instituição foi bem superior ao subsídio dos ministros do STF em 2019. 43 mil reais líquidos. Ou seja, ele estava recebendo mais do que um salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu falo tanto e por isso que eu reforço pra vocês, eu preciso da ajuda de vocês pra conseguir mais assinaturas pra emenda de privilégio. Eu comecei com 29, agora estamos com 42. Eu preciso da força e do empenho de vocês pra conseguir convencer mais parlamentares a assinarem a PEC Antiprivilégio, porque ela sim resolve de vez o problema sem precisar de lei complementar. Resolve na Constituição, supera decisão judicial, supera ato administrativo, supera qualquer manobra que o Judiciário, o Ministério Público ou classe política tentem dar no futuro. Então eu vou pedir o empenho de vocês. A gente tá divulgando todas as semanas quem assinou a emenda antiprivilégio pra gente conseguir fazer tramitar ali no máximo até o ano que vem. Pra você que quer ajudar, que quer se engajar nessa luta, entra no kataguiri.com barra antiprivilégio. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.